bora bora de bonsai, pode trazer pra cá Paulinho, pode trazer, você deu um grito? se inscreva no canal, isso ai deu trabalho mas ele veio, livre e espontânea vontade e transplante gente, transplante, vamos atualizar as nossas tuende, porque ela já está sofrendo os vasos que ela está, então ela vai transplantar, pega essa aqui, uma por uma, essa aqui, não foi regada porque eu vou transplantar, vou meter o rachi, minha mãe até molhou alguns ali que eu tinha pedido, elas fecham a folha, nós estamos sentindo água, eu acho top demais essa espécie, eu vou estar fazendo estaquinha dessas, para nós começar a trabalhar com movimento, tá, para um dia futuro nós ter um bonsai, então vamos limpar a estrutura para nós ver como é que está, e eu sei que a, a, o nebari dela, tá show, tá com dois groto ladrão aqui, bruto aqui, bruto aqui é um, fala para eles, bruto ladrão, essa aqui ficou bacana viu gente, essa aqui vai dar um, um talento, que eu vou te falar uma coisa, assim, olha, tem que deixar crescer para ela engordar e tal, tem gente, tem que deixar crescer, para ter o engrossamento, mas aqui eu estou buscando primeiro a linha de tronco e o nebari, eu estou fazendo de baixo para cima, depois que eu tiver um exemplo nebari, eu tiver um exemplo movimento de tronco, aí a hora dela bombar, eu ponho no chão, ponho na bacia, esqueço ela, nesse caso aqui não, nesse caso aqui, nós estamos, olha a estrutura que ela ficou, esse movimento que ela está aqui ó, ela está vindo e voltando do nada, no caso daqui, foi ela assim ó, viu aí, ela vem aqui daqui e já volta, eu acho que é a planta que tem mais, eu gosto de planta de jeito, movimento, sabe, eu vou dar outro movimento nela aqui agora, na verdade vou dar dois movimentos aqui ó, já deu flor, e vocês viu aí, o mais lindo mundo, eu acho que podia ser o mais fino, mas do outro lado precisa do mais grosso, vou usar um para ancorar o outro, e aí ó, essas plantas no futuro, vai ficar bonito ó, porque tá ficando com movimento, e aí ó, tá assim ó, reta, 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 brinca não muda até o título do vídeo, viu gente, quebra mão, günstira, tô descobrindo o seu gosto tem esse movimento, Se eu não gostei galera, se eu não gostei, então mais outro, aproveita que está dando movimento agora Se eu gostei Se eu gostei, se eu gostei, se eu gostei 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 Se ela fica Se eu gostei Se eu gostei tem pedrisa, caqueira uma parte orgânica essa aqui vai levantar, essa aqui vai levantar, ele tem que ficar reto aqui, tem uma raiz cruzando aqui ó, igual aqui gente ó, vou levar bem de perto pra vocês verem essa raiz aqui ó, ela tá cruzando aqui ó, ela tá assim ó, correto, ou você tira ela, como ela tá pra baixo das outras, porém ela tem muita, ela tem muita raiz capilar aqui na ponta, pra alimentar a planta você tira ela, você coloca ela aqui ó, no meio das duas, essa mais embaixo aqui ó, pode deixar, eu vou deixar no caso, essa aqui eu vou dar uma esticadinha nela, essa aqui ó, pode deixar assim também aqui tá sem, espaço que tá grande ó, ela tá com, se tirar essa aqui, ela fica com quatro raiz, fica com quatro se ela ficar com quatro raiz as outras se brincar, ela vai ter que fazer outros vídeos galera, vai ter que ser só essa aqui mesmo, se não essa vai sofrer demais já tá escurecendo, já tá escurecendo, essa aqui ó, se tirar ela, fica com quatro e o bom é cinco né, cinco, três até uma quatro também não é ruim não, tipo assim, mas se for jogar por número, por proporção e tal se nós, como é que fala? é, no Japão, eles olham muito isso, sabe? a quantidade de raiz tem que ser ímpar é igual floresta, a quantidade de árvore tem que ser ímpar, o número par fica, não cai bem, parece, no bonsai e realmente, cai bem, tipo assim, mãe e filha então ela vai fazer o que? dá uma podinha lá, nessas bocas nessas raiz capilar ela vai estar plantando essa aqui eu cortei as raiz gente, eu não vou adubar viu, adubar só depois de trinta dias, aqui tem um nó aqui ó que esse nó podia sair só que se esse nó só sair vai perder bastante raiz eu vou riscar porque tá feio pra caramba tô falando que ia perder muita raiz porém porém nós ficou com a nossa cinta aqui ó só dá uma juntada nessas aqui nessa aqui aí fica bonitinho então vamos abrir essa aqui então vamos abrir essa aqui olha o tanto que tem pra transplantar olha o tanto que tem pra transplantar desse lado de cá do lado da cor mais sinuosa então ela estando dentro da terra ela vai criar o nebário então essa aqui tá pronta assim ó com movimento bacana e o substrato tava nem ela não tava ruim tem vontade de fazer esse taquinho aqui Galera, vou passar para o próximo vídeo Na parte 2 Vai ser muito Vai ser muito Muita planta Então, bora lá